Olá, você sabe o que é endometriose? Uma doença crônica que atinge as mulheres. Ela pode causar fortes dores no abdômen e até mesmo infertilidade. Tem dúvidas? Então venha tirá-las com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Você é o nosso convidado, tô te esperando!